Dororo Episódio 8, teve uns pontos interessantes e teve uns pontos bem falhos e eu vou falar neles agora. Dá joinha Frank. Fala galera, Ivan Dororo com mais um vídeo pra vocês, mais um review de Dororo Episódio 8. Um episódio interessante, uma mudança ali nos rumos da trama, da série, da forma de ser contada a história. Eu vou levantar alguns pontos aqui que me incomodaram um pouquinho. Não há ponto claro de estragar, de jogar todo o anime numa lixeira ou numa privada e dar descarga. Mas alguns pontos que me preocupam se continuar acontecendo nos próximos episódios. Antes aproveita, é lógico, se você for novo no canal, se inscreve aí embaixo. Acha aquele inscritão magalático e já adianta o like pra ajudar o canal. Vamos começar falando um pouquinho do enredo desse episódio de uma forma resumida. Humanos não são tão complicados quanto gostamos de pensar que são. Somos todos praticamente feitos da mesma coisa. Portanto, tanto por fora quanto por dentro, precisamos praticamente das mesmas coisas. Independentemente do país em que vivemos, ou da região, ou o lugar, ou mesmo época em que estamos situados. O personagem inédito desse episódio, que é chamado Saru, não é muito diferente disso. Uma criança ostracizada ao exílio, que por razões eu não consegui compreender porquê, Saru foi forçada a viver sozinho nas montanhas, matando javalis e caçando lobos ali pra comer e tirar as suas peles respectivamente. A única pessoa que já foi gentil com o garoto foi a sua mãe e uma jovem da aldeia que uma vez cuidou de suas feridas. Saru insiste que as montanhas eram tudo de que ele precisava, mas se viu hipnotizado pela bondade de sua irmã mais velha. O suficiente para talvez arriscar aí a sua vida, para salvá-la do seu destino iminente. A vila desse episódio foi aterrorizada por um demônio, um daqueles que utilizam as partes do corpo de Hyakimaru para existirem, né? É uma centopeia gigante disfarçada de uma enorme nuvem negra, que gostava de mulheres jovens. Espertinha essa centopeia. E a irmã de Saru foi escolhida como uma oferenda para esse monstro, para acalmar aí a sua ira. E ela já estava no caminho para se tornar a próxima refeição desse monstro, quando Saru conhece Ken, nossos protagonistas Dororo e Hyakimaru, e conta a história dele e de sua irmã e da vila e do monstro. Ainda não aprendemos muito sobre o passado de Dororo, mas o anime lança algumas dicas interessantes, como a expressão de Dororo quando Saru menciona a sua mãe. Parece que é uma trágica história e possivelmente teremos um episódio dedicado somente ao passado trágico de Dororo. Um ponto interessante foi ver Hyakimaru totalmente inutilizado pelo poder desse demônio. Como diz o narrador, esta foi a primeira vez que ele realmente ficou cego. Alguns problemas que eu queria levantar que me incomodaram nesse episódio. Se nos outros episódios os dramas dos personagens cobriam perfeitamente a falta de ação nas batalhas, aqui tivemos o oposto. Um episódio inteiro praticamente de luta contra o Shenlong das centopeias. Funcionou bem até o final. Hyakimaru seguindo pelo som foi até certo ponto fácil de engolir. O problema vem em três pontos após isso. O golpe final, como diabos, Hyakimaru teve a velocidade para cortar aquele monstro de ponta a ponta como um sushi e ainda com aquela sua espada curta demais para se fazer isso. Mas ok, vamos relevar quanto a isso. O que me incomodou também foi que tinha um lago exatamente embaixo de Hyakimaru e Dororo. Após a derrota do monstro, coincidência demais. Esse lago não estava ali em nenhum ponto do episódio. Saru caçava perto de um rio e não nesse local. E o terceiro ponto, claro, por questão talvez de censura, a irmãzona aí de Saru reaparece no lago, viva e de roupa. Ela perdeu sua roupa quando um monstro a engoliu. Mas, como eu disse, pode ser questão de censura. O que não faz tanto sentido, pois estamos falando de um episódio que 15 minutos antes mostrou homens caindo aos pedaços do céu depois de morrerem. Enfim, o uso de Deus Ex Machina no final do episódio tirou um pouquinho o brilho dele. Nada que estrague a série, como eu disse no começo do vídeo, desde que fique nesse e somente nesse episódio. Hyakimaru tentando chamar Dororo durante a batalha e dizendo seu nome pela primeira vez, são com certeza o brilho desse episódio. Além dele, claro, carregar aquela flor, sentindo o cheiro, os aromas pela primeira vez. E é isso aí galera, esse foi o review de Dororo episódio 8, alguns pontos falhos. Eu gostei dessa mudança de termos no episódio inteiro de batalhas, mas o Deus Ex Machina aqui nesse episódio talvez tenha sido um pouco excessivo demais. Mas ainda continua sendo os meus animes preferidos da temporada, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Deixe seu review, seu resumo, sua resenha aqui nos comentários e me diga o que você achou desse episódio, o que você está achando da série. Tá bom galera? É isso, obrigado por assistirem. Se curtiu, manda um like, compartilha esse vídeo aí. E é isso aí, até os próximos vídeos e fui!